Tem, 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 tem Clareabento igual a esse não tem Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Quer ficar com dente e fé? Passa e se perguntar Índio Come Shop 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 Cara, eu aguento igual a esse não tem Cara, eu aguento igual a esse não tem Quer ficar com dente branco? Passa esperbo Sei muito bem dessa mina Obessa nós já conhece Sei muito bem dessa mina Obessa nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode Ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Porra desistir Porra desistir Porra desistir Porra desistir Ela pode, ela pode, ela pode Porra desistir Eu sinto em minha copa 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 Eu sinto em minha copa